Olá, eu sou o Mac, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de The Last Spell. Então eu vou continuar de onde a gente parou no último episódio, a gente sobreviveu a primeira noite. E agora tem toda essa lista de coisas aqui que a gente teoricamente tem que fazer antes da segunda noite. Então esse início de episódio ainda vai ser um pouquinho lento, porque eu tenho que meio que ler tudo isso aqui, que pra mim é tudo coisa nova, mas eu acho que a partir de então a gente vai conseguir ter um pouco mais de ritmo. Bom, primeiro vamos ver aqui o level up de todo mundo. Se eu clicar vai? Vai. Tá, tá né aqui o Po. E aí a gente pode escolher um atributo primário. Ele usa a espada, então... Aumentar a esquiva? Ele tem 23 de esquiva, o que não é uma esquiva ruim. Aumentar o dano físico. Ah, e os atributos aqui também, no caso dos primários, né, tem... tem raridade, né? Comum, comum, comum. Esse aqui é verde, incomum. Vai aumentar bastante o dano físico, o que é uma boa, né, porque ele já tá usando a espada. Dano base da arma é 75, 85 e o dano que a gente dá é 78, 88. Então se eu pegar aqui... Foi de 78 a 88, para 84 a 95. Muito bom. E aí agora a gente pode escolher um atributo secundário. Isolado. Dano bônus a inimigos isolados. Aumenta a regeneração de mana diária de 3 para 7. Eita! Isso aqui parece muito bom. Redução de resistência. Poison damage. É, mas a gente não tem nenhuma skill que dá dano de veneno, né? Então não tem porque aumentar o dano de veneno. E momento. Ah, ele tinha uma skill com momento. É, essa aqui, o Slice, tinha 5% de momento. Dá dano bônus... Por cada tile viajado, no caso. Então a gente poderia aumentar o dano do Slice aqui. É, aumentaria o dano só do primeiro ataque. Eu acho que aumentar o regen de mana por dia ou por noite, sei lá, é melhor, né? Porque aí a gente vai poder usar mais das skills aqui. Principalmente essa que bate em 3 bichos. E essa skill aqui agora já tá dando mais de 100 de dano. Eu não sei se tava dando mais de 100 de dano no primeiro episódio. Mas agora já tá dando. Então é garantia de matar aqueles bichos com 100 de vida. Se a gente acertar, né? É, vou pegar a mana aqui. E parece que vai ser muito roubado. E aí tem os perks, né? Que a gente ganhou um perk, provavelmente do level. Então eu posso escolher qualquer coisa aqui em cima. Potion throw. Ok. Arremessar a poção. Até 10 Thiles de distância. Steady Aim. Pra aumentar a precisão. E a range da skill. Não vale pra gente, né? Porque ele usa a espada. Regenera. Tem 5% de chance de regenerar um ponto de movimento. Pra cada inimigo atingido durante um ataque. Mais dano de veneno. Mais dano de veneno. Melhora a skill do soco. 50% a mais de dano. E 20% de chance crítica. É, o soco não me parece uma skill assim muito útil, né? Porque ele gasta 1 de action igual a... Vamos supor, o ataque básico aqui. Só que o ataque básico tira quase 100 de vida. E o soco não. Mesmo critando, eu acho que não vale a pena, né? Ainda mais que a chance de crítico base aqui do... Do Tanec não é muito alta. Mais 2% de crítico pra cada inimigo. E levar um ataque que não for crítico. Ah, então a gente vai ganhando mais 2% de chance de critar. Pra cada inimigo que a gente bater e não critar. E aí quando a gente critar, esse valor reseta pra 0 e vai somando de novo. Ok. A armadura aumenta 125% do valor da regeneração de vida do... Do herói. Então a nossa regeneração é 6. Aumentaria aí uns... 7 e pouco de armadura. Eu não sei se o jogo considera meio... 7 e meio, coisas assim. Tá, mas aqui ganharia 7 de armadura. Quanto de armadura ele tem? 20. Mais 25% de experiência. Outros jogos estratégicos e táticos, tipo... Tipo esse assim. Geralmente vale a pena pegar o... Esse ganho de experiência extra no início. Porque aí você consegue subir os outros levels mais rápido. Eu ainda não sei se é o caso desse aqui. Até porque tem um aspecto hug-like. Mas é algo pra pensar pro futuro. Batalha de skill. Allowing to execute any enemy with less than 15 health in melee range. Tá, uma habilidade que permite executar qualquer inimigo com... Menos de 15 de vida. Né? Em corpo a corpo. Mas aí o que que acontece? Vai gastar um de energia também? Porque se for pra gastar um de energia eu prefiro bater, né? A não ser que seja um skill que não gaste energia. Eu vou pegar só pela ciência. Só pra testar. Como é a primeira vez que a gente tá jogando, tipo... É certeza que eu vou fazer muita coisa errada. Mas eu vou pegar pra teste. Porque se for uma skill que execute... Sem gastar nada, aí é até uma boa. Mas não aparece aqui também, né? Talvez só apareça quando a gente tiver um alvo. Que possa ser executado. Enfim. Vamos ver aqui... Os próximos levels up. A gente pode aumentar 10% aqui de esquiva. Pro Tomás, o nosso arqueiro. Dano físico, não. Dano... Ranged. Uma boa. Vou aumentar a vida. Vou aumentar o bloco. Tá parecendo que... Isso aqui vai ser mais interessante, né? Porque é um atributo raro. E agora eu não entendi. Se vai aumentar o base de 6 pra 16. Mas, enfim... No final dá no mesmo, né? Aí eu vou pegar, vai. Estamos testando as coisas. Dano isolado pode até ser interessante. Porque a gente consegue atacar de longe. Então a gente consegue atacar os isolados. Com mais facilidade, né? Mirando neles. Mas pela quantidade de bicho que teve na primeira noite... É difícil isolar alguém, eu acho. Aumenta a regeneração de vida. De 9 pra 17. É bastante até. Aumenta a cura recebida de qualquer fonte em 30%. Precisão. Aumenta a precisão em 6%. Isso aqui me parece bom. Até porque o Tomás aqui tem umas esquivos bem fortes, né? Então se a gente puder bater sem correr o risco dos bichos esquivarem... Me parece uma boa. Ou então aumento de 2 na mana regen. Eu vou pegar a precisão pra ele. É bom que a gente pegou mana lá pro... Pro Tanec, né? É Tanec o nome dele? Tanec? É. Aí a gente pega a precisão aqui. E a gente vai testando várias coisas diferentes pra cada personagem. E aí a gente vai vendo o que é bom e o que não é, né? Tá. Perks. Parece... É. São os mesmos perks aqui, né? Do... Do Tanec. Aliás. Agora que eu vi são... Os mesmos perks até a última linha. Menos mal. Porque eu achei que isso aqui pudesse ser tudo randomizado. Eu ia ficar maluco. Tentando lembrar todas as coisas. É. Steady Aim daria 10 de precisão se o... Se o herói não se movesse durante esse turno. O que é uma boa pra arqueiro, né? Pra ele eu vou pegar o... A experiência. Tá. Marryor. É... Level Up. Então esses atributos primários aqui, eles são randomizados. É diferente o que a gente pega aqui pra cada um. Mas os perks são sempre os mesmos. A Marryor usa a varinha. A gente pode aumentar o dano mágico. A gente pode aumentar... Mana total... Mana total? É. Mana total em 5. Dano físico pra ela não adianta. Esquiva. 5 pontos. Não seria... Tão ruim. E... Dano ranged também não é bom. Então ou a gente pega dano mágico ou mais mana. Magic damage. Isso aqui é regeneration. Isso aqui também é magic damage. Eu vou pegar o dano mágico pra ela. Opa. Faltou pegar o secundário. Regeneração de vida diária. Stunt chance. Chance de stunar os inimigos. 5% maior. Resistance reduction. Tinha algum esquema de que as magias ignoram 50% da resistência. Eu ainda não sei direito o que que é essa resistência. Dá pra aumentar dano mágico se a resistência for negativa. Eu também não sei quantos de resistência os inimigos tem. Não vou pegar isso por enquanto. Momentum também. Só que as skills dela não tem nada a ver com o momentum. E... Isolated damage. Aham. É, também não é tão difícil bater em alvo isolado com ela. Porque ela consegue bater de longe e tal. Eu vou pegar esse... Isolated pra ela. Vamos experimentar coisas diferentes. Tá, e o que que seria melhor assim pra... Pra ela que é maga. Ela ganharia bastante de armadura aqui. Com coagulação, né. Porque olha a quantidade de regeneração que ela tem. Daria aí uns 16 pontos de armadura pra ela. Eu vou pegar, vai. Vamos ver. Tá. Então já fizemos aqui... O level up de todo mundo. Pegamos os perks. Vamos ver o próximo. Ah, o novo item. Ah, foi o item que a gente conseguiu lá no esquema do pânico, né. Que eu falei que... Ia ser o item ou o gold ou os materiais. E na verdade veio tudo. Vamos ver o que que a gente ganhou, então. Stange Turtle Charm. Precisão. Redução de resistência. 10% a mais de cura recebida. Ou então... Essa armadura aqui de... De nível 1. Dá o mesmo move point, mas dá 2 bloc. Ou então tem essa... De raridade azulzinha. Botas. Diminuiu um move point, mas aumenta um skill range. E ganha mais um action point. E 15% de chance de stun. É. Me parece muito melhor do que... Os outros. Não apenas pela raridade, mas por... Tudo que pode dar aqui pra gente. Apesar de ser uma bota, ela é equipada no trinket. O que não faz muito sentido. Deixa eu... Tem como eu cancelar aqui e escolher depois? Tem. O Tomás não pode usar trinket. Porque seria uma boa pra ele. É, eu teria que usar na Meryl, que é a maguinha. Sem problemas. Vamos ver. Inventário. Ele não pode equipar. Tá bloqueado. O Meryl pode colocar essa bota aqui. Tá, mas aí teria que ir pra 5, né? Ou action points dela. Não? É 5, mas... É. Tá certo, então. Tá, vamos gastar o gold. Posso construir estruturas novas ou então comprar equipamentos. Se eu for construir, o que eu posso construir? Templo. Eu posso usar alguns dos trabalhadores pra curar? Ok. E post de mana? Eu posso usar alguns dos trabalhadores pra curar mana? Ok, parece muito melhor. Já que mana é tão importante, né? E shop? Shop é o que a gente já tinha aqui, né? Tá, eu vou construir um poço desse. Vamos ver. Os bichos vêm lá de cima? Deixa eu construir aqui embaixo. Assim. Não? Ah, não pode ter nada em volta. Ok. Tá, sobrou 45. Dá pra comprar. Nossa, olha quanto equipamento tem que a gente pode escolher. Tá louco? Tem alguma forma de eu comparar com o que tá equipado com algum personagem? Ah, sim. Dá pra... Eu troco aqui. Beleza. Aí eu posso ver... Comparar com os personagens certos ali. Dá pra trocar aqui pelo atalho. Ok. Apertando o Q ou E pra direita, pra esquerda. E aí dá pra gente escolher. Dá pra gente ver o que que a gente tem. A equipada é a do lado direito. E a que eu posso comprar é a do lado esquerdo. Então essa espada aqui subiria um pouquinho... O dano do Slice. Seria bom se o Slice desse 100 de dano, né? Porque aí matava aqueles bichos com 100 de vida. Ok. Eu dei uma olhada aqui em tudo que tinha pra vender. Essa calça parece muito boa. Pro Tanec. Porque ele vai ganhar mais 24 de armadura. Ele já tem 20. Ganha 10 de vida. Vai perder 5 de esquiva e mais 3 ali da calça que ele já tava usando. E vai perder 2 de mana máxima. Só que ele ganhou um ponto de movimento. E ainda mais armadura. Me parece uma boa. Eu vou comprar aqui pra... Experimentar. E aí a gente fica com 4 de gold que não dá pra fazer mais nada. Como é que eu equipo no cidadão? Ele foi pra 59 de armadura. Agora ele tanca. Bastante até. Crítico em 7%. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É. O dodge vai pra 15. Tá certo. E a vida foi pra 106. O move foi pra 8. É. Tá certo. Então ele ganhou... Ele ganhou... Os 24 aqui do atributo primário do equipamento. E mais os 15 que tava ali azul lá embaixo. Ok. Deixa eu ver se... A gente pode usar essa calça em alguma outra pessoa. Mas não. Porque... Tanto Tomás quanto a Mary tinham a mesma calça aqui. Tem como eu vender essas coisas? Tem. Ok. Construir algumas defesas. Barricada. 27 de vida. Parede de madeira com 55 de vida. Não bloqueia... Line of Sight. Que é basicamente a linha de visão que... Os arqueiros tem que ter pra poder acertar. Heróis podem pular por cima da parede. O interessante. Esse aqui custa... Tem 110 de vida. Mas custa 30. Ah. Custa o dobro da outra. E... Tem o dobro de vida. Então... Entendido. Eu não posso construir lá na frente. Tem que construir aqui perto. E aqui tem um portão. Calma. Antes de construir as coisas. Eu gostaria de poder... Sei lá. Usar os trabalhadores aqui de alguma maneira. O herói escolhido regenera 10 de mana. A gente ficou... Com todo mundo com mana cheia. É. Então eu não preciso usar os trabalhadores aqui no poço de mana. Eu posso usar isso aqui duas vezes. Então eu posso curar 10 de mana pra... Dois personagens. Ou então 20 de mana pra um personagem só. Eu imagino. E cada uso... É... Custa um... Um trabalhador. Então eu já tenho que pensar nisso na próxima... Na próxima noite. Que eu posso... Além da... Além da regeneração de mana aqui. Eu posso gastar mais 10 de mana com dois personagens. Caramba. A gente vai poder gastar muita mana. Gostei. Ficou bom. Não dá pra usar os trabalhadores pra mais nada, né? Ah, eu posso... Construir aqui as ruínas. Vamos tirar essa porque... Vai vir bicho daqui, né? Os bichos vão bater nas ruínas. Aí aumenta o pânico. Se a gente pegar a ruína antes. Eu acho que é melhor. Usa os quatro trabalhadores pra poder... Pegar 28 de gold e 28 de materiais. Ou 72 de materiais e 12 de gold. Vou usar esse, vai. Pegar menos gold e mais material. Porque aí a gente vai... Tentar construir alguma coisa interessante pra cá. De repente um portão. Vai acabar. É tudo bem, né? Não dá pra botar aqui? Ah, dá. Daria pra botar, sei lá, mais um. Pronto. Acabou todos os materiais. Aqui não vai dar pra construir nada. Eu não quero... Comprar mais... Aliás, poção de vida. Cura 25 de vida. Ou então cura 5 de mana. Dependendo das poções. Vamos sem poção por enquanto. Bom, finalmente a gente resolveu tudo o que tinha pra resolver. A gente pode... Acertar o posicionamento aqui. Pode ser alguma coisa assim. E... Finalmente vamos começar a horda. Novamente eu peço aí meio que desculpa. Pro jogo tá meio lento. E eu ter... Levado todo esse tempo pra considerar as coisas pra fazer. Mas é minha primeira vez aqui e eu tô... Conhecendo tudo. De qualquer maneira eu vou deixar aí na... Na descrição do vídeo... As timestamps pro pessoal poder pular direto pra... Pras hordas e tudo mais. Ah... Vamos... Vamos começar o que importa. Que é matar bicho e sobreviver à noite. Ah, deployment. É, mas eu já fiz o deployment. Pode vir. Mas vem com calma que veio muito. Veio bicho demais. Tá. Então a Meryl... Ela agora tinha... O esquema do isolado, né? Bônus de dano pra inimigos isolados. Então isso aqui é considerado isolado? Como é que eu vou saber se é isolado ou não? Simplesmente quando não tem nada em volta. Tá dizendo que o dano vai ser entre 63 e 85. É, então não parece que tá isolado. É, realmente não aparece nada aqui do lado direito dizendo que se tá isolado ou não. Mas eu acho que não. Porque o dano de... Em todos os outros bichos aqui na range... Tá sendo o mesmo? Com exceção ali da resistência? Ah, o isolado é pra skills que tenham... Efeito de isolamento. Então não vai funcionar pra ela. Porque ela não tem nenhuma skill com efeito de isolamento. Ups. Na verdade, ninguém aqui tem, né? Enfim. Erros foram cometidos. Não matou, pra variar. A gente pode dar outro. Bom que agora com 5 action points a gente pode... Atacar uma vez a mais. Pode ser que mate mais bicho também. Mas ela só pode dar 4 ataques. Entendi. Então ela pode dar 4 ataques. E transferir um action point pra... Pra outra pessoa. Vamos ver aqui... O Tomás com o power shot. Isso! Esquiva mesmo. Bicho maldito. Vamos de novo. Obrigado. Eu não tinha pegado precisão com você? Cadê? Onde que aparece? É, 6%. E mesmo assim... Misses. Matam aqui. Esse Dodger tem 110 de vida. Esse bicho não teve aqui na primeira noite. Tá ficando difícil. Deixa eu ver se eu ando 4 pra frente. Eu posso andar 4 pra trás depois. Vai me deixar bem no portão. Mas aí a gente dá uma transferida pra cá. Ah é, ele ganha action points, né? Pera. Eu gasto... Calma. Ele ganhou 1 action point e 2 movements? Tá, eu achei... Eu achava que... O personagem que recebesse o buff ganhava 1 action point ou 2 de movimento. Mas ganhou os dois. O action point e o movimento. Vou deixar ele aqui atrás da... Da nossa muralha por enquanto. Ele acabou não... Não gastando muita coisa aqui em termos de action point, né? Mas... Tem nem por que usar a armadura. Porque os bichos não vão conseguir bater na gente. Pelo menos não agora. Poderia ficar aqui. E aí se esse bicho vier... Vai bater em mim, né? E não na armadura. Não sei. Mas aí a gente experimenta. É, o dano foi nele. Ao invés de ser no... No portão. Ok. A gente precisa começar a gastar uma mana. Aqui vai pegar 5. Inimigos. Aqui também vai pegar 5. Só que 5 mais pertos da... Da muralha. Outra maneira que a gente pode fazer. Se eu pular pra cá... Eu posso tacar a skill aqui nesses 6. Não, não vou pular pra cima da muralha agora não. Vamos... Vamos safe aqui. Causar o maior dano possível... Na maior quantidade de bicho. Impossível. Infelizmente... Não tem nenhum lugar que eu consiga acertar 7. O máximo que a gente consegue pegar aqui são 6. Acho que teve um que esquivou. Sem problemas. Agora a gente taca a outra. Vai pegar mais 4. Mas pra pegar 4 eu prefiro pegar aqui perto da muralha, né? Porque aí a gente protege a muralha. Ou... Mais ou menos. Aqui a gente precisa atacar o povo que tá aqui pelo lado esquerdo. Esses bichos com 100 de vida... Ah, ótimo. O cara ficou com 1 de vida. Mas eu ia dizer que esses bichos com 100 de vida vão dar trabalhinho. Porque a gente não tem todo esse dano. Gastar um ataque pra dar 1 de dano é meio triste. Esse bicho tem 105 de armadura. Tá doido. Pode andar 3. Ele vai acertar a muralha aqui no próximo. Talvez seja melhor... 105 com 50. 155. Vou mirar 2 nele. 2 nesse. E aí agora a gente pode terminar esse cidadão. E esse cidadão. Tá. Tanto a Meryl quanto o Thomas não podem mais fazer nada. Vamos ver o que a gente arruma aqui com... O Tanec. Eu vou gastar 1 action pra bater nesse. 1 action pra bater nesse. 1 de movimento aqui. E outro aqui. Vai ficar 6. Aí eu dou uma skill que mata esses dois. E corro pra trás da muralha. Ok. Vai ser um bom plano. Se eu conseguir bater em todo mundo sem errar, né? Com 59 de armadura, a gente pode meio que... A gente tanca 2 ataques. Caramba, vai ser difícil. Vai ter muito bicho chegando na muralha. Vou parar aqui assim. Porque aí pelo menos a gente tanca 1 ao invés do... Do portão apanhar. Os bichos estão dando a volta. Ok. Vamos ver o que a gente tem agora. 52 inimigos. E é tudo isso que a gente tem que lidar. Não vai vir mais nada. Mas 52 inimigos são inimigos bastantes, né? Vamos com calma aqui. Como é que tá a nossa mana? Eu posso gastar mais 3 de mana aqui. Meio que de boa. O bicho tem 70 de vida. Se eu conseguir matar com 1 tapa... Seria ideal. Esse aqui tem 100 de vida. Então a gente bate duas vezes. E esse aqui tem... Ah, ele esquivou. Ok. Vamos ter que bater lá de novo. Esse aqui tem 100 de vida com 5 de dodge. Tá. Não vou gastar tudo agora não. Vamos... Vamos ver nossas opções primeiro. É. O... O primeiro ataque aqui... O slice não vai matar o bicho. Que no máximo que a gente pode tirar é 92. O bicho tem 100. Então seria uma boa se a gente conseguisse liberar a porta pra ele poder passar. Pra ele não gastar 2 action points ali. Tá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um power shot na porta. A chance de dar maze é grande. Mas não deu mix. Ótimo. Então a gente anda um pra frente. E agora a gente dá um blade rush. Porque a gente tá com mana cheia aqui. Nossa, 7 de mana que a gente recupera. A gente pode dar muito blade rush. 7 de movimento. Esse clower tem 100 de vida. Vamos tentar dar outro power shot. Ok. E com isso a gente... Faz assim. E aí a gente fica aqui mais safe, né? Eu posso voltar pra trás da muralha de boa. Ok. Talvez seja uma boa ideia... Ir mais pra trás. Porque agora os bichos com certeza vão quebrar isso tudo aqui. Porque eu não tenho como matar toda essa galera. A regeneração de mana aqui é 4. Significa que eu posso usar mais uma skill. E depois vai ficar devendo, né? A não ser que a gente use a skill do poço. Nesse caso a gente poderia curar aqui 4 mais 10, 14. Que é toda a mana que ele tem. Então eu posso usar toda a mana com ele. Eu acho. Se eu usar a tight volley. A gente diminui... 2 pontos de movimento dos bichos. Então por exemplo esse aqui que tem 4. Vai passar a ter 2. E aí ele não vai... Ele vai chegar perto da muralha. Mas não vai conseguir dar a volta. Não parece uma boa ideia. Pegou em todo mundo. Que excelente. Infelizmente eu não tenho mais action point. Eu vou voltar um pra trás. Só por... Precaução. E aqui. A gente pode transferir. Poderia dar um action point lá pro... Pro Tomás. Pra ele dar mais um tiro. Mas... Que diferença vai fazer, né? A gente poderia dar um tiro nesse cidadão com armadura aqui. Pra começar a tirar a vida dele. Mas tem muito bicho pro lado de cá também, né? Então talvez seja melhor a gente... Matar o que dá. É, mas não dá pra matar nada. É, mas não dá pra matar nada. Ai, que sofrimento. A gente pode usar mais mana. Sem problemas. Deixa eu ver uma coisa aqui. O Tanec recupera quase que a mana inteira dele... Por conta própria, né? Então a gente pode ficar usando o poço pra recuperar a mana dos outros dois. O problema é que se eu for usar os quatro trabalhadores aqui no poço... Eu nunca vou poder pegar o dinheiro ou o material das ruínas, né? Então o ideal seria usar o poço uma vez e recuperar 10 de mana pra um personagem. E tentar deixar o outro sem usar o poço. Pra eu poder ter alguma coisa pra fazer com os trabalhadores. Qual é o seu dano, amigo? 23 a 28. A gente tem 18 de armadura e a gente cura 14. Eu poderia tomar um dano do bicho. Eu vou parar aqui assim. Só pra ele não passar pra dentro da cidade. E com relação a mana. Caramba, todo mundo tem 100 de vida. Esse aqui tem 150. Eu vou tirar ele de uma vez. E de repente a gente consegue matar esse com um tiro. Ótimo. Acabou aqui, né? Não tem mais nada pra gente fazer. Mais nenhuma skill pra usar. Ok, próximo turno. Ai, minhas muralhas tão caindo. Segura. Tá, o dash causa 123. Então o dash consegue matar todos os bichos que tem 100 de vida. Só não consegue matar esses aqui com armadura. Porque eles tem 150. O que é um problema. Eu realmente não sei pra onde ir. Tem muito bicho. Tem muito bicho. Aumentou 8% de dodge. Iria pra 24. Hum. É. A gente tem que continuar matando, né? De preferência sem usar muita mana aqui. Os bichos não conseguem alcançar a ruína agora. Então eu poderia chegar pra trás. Mata você. Matar esse aqui também. Porque esse já tá no... Na reta aqui pra... Pra cidade. Ok. A muralha vai ter que aguentar um pouco. Porque... A gente não tem como causar todo esse dano em... Toda essa gente. Aqui a gente pode gastar mana. Tem como eu acertar os 7? Em alguma posição? 3, 6. Aqui eu acerto 6. Aqui também. Tem a chance de matar um bicho desse de armadura. Que a gente pode causar até 175 de dano. Então talvez valha a pena atacar a skill aqui. Mais por meio. Pra de repente matar um desses de armadura, né? Por outro lado. Vale mais a pena eu atirar aqui mais perto da muralha. Pra tentar... Manter a muralha viva. Vamos atacar mais perto. É. Deu pra matar bastante bicho. E aí a gente pode... Chegar mais pra trás. E usar outra skill pra desacelerar o resto do povo. É, vou usar assim. Que aí pelo menos o soldado não vai conseguir andar. E aí a gente se preocupa com os que vão conseguir andar, né? Talvez seja uma boa pro Tanec que simplesmente... A gente pode... Como é que tá a mana dele? Dá pra usar ainda... 5 de mana. Eu posso dar o dash pra cá. E matar 2. Eu posso? Não sei. Porque eu vou parar no mesmo lugar ali. É, não posso. Porque eu tenho que... O tile verde aqui tem que tá disponível, né? Então eu não posso dar o... O Blade Rush pra nenhum dos lados. Posso dar pra frente. Mas não me parece uma boa ideia parar lá na frente, né? O dash matou o cidadão. Porque ele critou? Porque tirou 220 de dano. E não deveria. A não ser que tenha critado. Aí tudo bem. Tá, a gente gasta 4. Vem pra cá. Outro dash. Aí bate em você. Em você. E agora a gente usa o Transfer. Pra cá. Ele ganha mais um Action Point. Pra cá. E aí ele pode pular a muralha. Qual o botão pra isso? 1, 2, 3, 4, 5. Será que esse é isso? Mas é muito Ninja. Pronto. É o melhor que nós temos, né? O Tomás pode chegar um pouco pra trás. Ah, eu não... Nossa, eu esqueci esse bicho. Esse bicho tá com o negócio do pânico, né? Ele vai poder bater em qualquer lugar aqui. Ups. Ou a gente para na frente dele e tanca. Mas a gente só cura 9. Ele vai bater... Pelo menos 20. Ah, a gente tanca. Vai. Porque o Tanec aqui embaixo não vai conseguir chegar lá. Ele tem armadura, mas... Não vai rolar pra ele. Aqui embaixo ninguém vai alcançar a gente. Ou vai? Esse cidadão aqui, corredor, pode... Pode chegar perto. Não vai acertar a ruína. Então tá tudo certo. Nossa, acabou a parede. Ok, só faltam 26. O bicho não bateu na gente, né? Ele deu a volta e foi pra... Foi pra cidade. Olha quanto bicho com armadura, velho. Isso aqui vai ser complicado. Tá, aqui eu posso gastar o quê? Mas... Eu posso gastar os 5 de mana. Certo. A gente pode acertar em 4. Na verdade em 3, né? Aqui em 4. Esse tá lento. Esse aqui não vai conseguir chegar em mim. Eu posso chegar pra trás. Vou dar essa. Eu tô fora da range. Eu tenho que chegar um pra frente. Vamos dar skill lá no meio. Porque tem muito cidadão com armadura. E isso é muito perigoso. Aqui a gente consegue matar. Ahn... O bicho tem 70. A gente causa de 66 a 88. Seria uma boa se desse pra matar, né? Ou a gente garante com o power shot. O que é o mesmo custo de action points. Então é melhor... Tinha a chance de dar o miss, né? Mas é melhor... Pelo menos eu acho melhor assim. E aqui a gente tem... Mais uma chance de... Dar um power shot e matar. Ok. E aí a gente chega um pra trás. E fica safe. Beleza. Aqui a gente tem que cuidar do pânico. Contar a mana. É. O ideal seria a gente não gastar mais mana. Aqui matou com um. Excelente. Às vezes não dá pra saber se... Esse bicho vai chegar na... Ele vai chegar na ruína aqui por cima. Mas eu não tenho como saber se ele vai chegar em mim. Deixa eu ver se eu mover pra trás. Ah. É. Ele vai chegar em mim. E aí eu posso... Resetar. Ok. Então esse cidadão vai chegar na ruína. Esse aqui... Não. Esse aqui eu acho que vai. É. Ele pode chegar em mim. O ideal seria matar esse e esse. A gente vai precisar da ajuda do Tanec ali. Ah. Ixi. Eu tenho que tá longe pra poder... Longe o quanto? Três Tiles. Aqui. Infelizmente o bicho não morreu com um ataque. Que desgraça. Tá. Deixa eu fazer o movimento do Tanec. Porque pode ser que a gente use o... O transferir ali o transfer. Como é que é a mana? É. A gente pode... Gastar cinco ainda. Certo. Se eu mandar dois. E der um dash. Se pegar mata. Os dois. Ah. Eu não posso dar porque o bicho tá ali do lado. Tá certo. Aqui provavelmente não vai matar. Eu queria fazer esse movimento do Tanec sem gastar mana. Porque eu acho que também não vai dar. Porque a gente vai cair num Tile que... Que não tem nada. A gente mexe um e faz assim então. Infelizmente vai ter que gastar mana. Daria pra gente dar a volta e gastar mais um de mana. Dando o dash pra dentro. Sobrou dois de... Dois de movimento. Esse bicho bate até vinte e oito. A gente pode tancar aqui. Tancar na frente. Ou então a gente pode matar esse bicho, né? Eu tenho... Ah, mas eu só tenho uma carga. Calma. Volta. É, mas eu não vou ter como... Hum. Qual é a regeneração? Seis. É, não é uma boa. Vamos ficar aqui. A gente pode... A gente pode... Andar pra frente um pouco. Vou atacar esse que tem a armadura. É bom porque aí fica mais... Mais tranquilo pro... Pra próxima rodada. Eu posso usar o transfer em mim mesmo? Não. Seria meio roubado. Eu poderia chegar pra perto e usar o transfer no arqueiro. Ah, precisa de... Line of sight. Tem line of sight daqui? Não. Deixa pra lá então. Que não vai rolar. Meio triste passar o turno aqui com... Um action point sem ser usado, né? Mas... Não tem nada pra fazer com ele. Vamos só dar o buff de dodge e passar. Errou. Dá pra gastar mais 3 de mana safe aqui. Ah, deixa eu pensar. Pensa, Mark. Pensa. Agora a gente tem que... Usar a skill aqui pra desacelerar o povo. Pra eles não conseguirem chegar na... Nas ruínas, né? Isso seria uma boa coisa. Então de repente assim. Se a gente conseguir matar o da frente... E desacelerar os de trás... Aí fica tudo certo, né? Mas aí tem esse. É, esse não vai chegar em nenhuma ruína. Então tá safe. Teria que matar esse aqui primeiro. Como que a gente mata ele? E mata os outros, né? Porque tem vários aqui do lado esquerdo também. Como é que a gente tá de mana? Seria bom economizar. Vamos fazer o seguinte. A gente... Mata os dois de trás... Com a Meryl. Aí o Tanek vem por aqui e dá um dash. A gente tem mana, né? Vem. Agora ele fica perto de matar esse. Ok. E agora o Thomas consegue dar... O slow aqui no povo. E o que que a gente ainda tem? De repente dá pra matar esse cidadão aqui ainda. Deixa eu pensar o transfer. A gente não tem linha de visão, mas a gente pode chegar pra frente. Então daria pra transferir... Action point e movement. Vamos ver. É, dá pra matar esse. Não se demise, né? Vamos lá, Tanek. De novo. Sem errar dessa vez. Poderia dar o dash que eu acho que seria melhor. Porque o dash dá mais dano. Boa. E agora a gente pode... É, ninguém vai chegar na gente agora. Vamos matar quem não tá com o debuff do slow. Afastar um pouco. Todo mundo usou tudo? Show. Sobrevivemos. Quer dizer, todas as muralhas morreram, né? Mas fora isso, sobrevivemos. Eu ainda posso usar mais mana que posso. Então a gente faz assim. E o resto a gente mata com arco. Excelente. Estamos vivos. Todo mundo subiu pra nível 3. Muito bom. Muito bom. É, ganhamos 110 de cada e mais um item. Ranking S. Overall S. Muito bom. Foi fácil. Foi fácil mais ou menos, né? Porque eu gastei todas as minhas... Os meus materiais lá fazendo muralha. E aí a muralha ajudou bastante pra segurar. Mas enfim. Vou terminando esse episódio por aqui. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Valeu!